A produção de petróleo e gás natural pela Petrobras bateu recorde em agosto. O pré-sal óleo extraído em alta profundidade representa 30% e o Congresso debate mudanças na exploração. Entenda o que está em jogo. A Petrobras registrou em agosto uma produção diária de quase 2 milhões e 900 mil barris de petróleo e gás natural. Mais de 30% dessa produção vem do pré-sal, que é a exploração do óleo em alta profundidade, com o Brasil detendo uma das maiores reservas do mundo. É um marco muito expressivo, apenas nove anos depois da primeira descoberta no pré-sal. É um óleo leve, de boa qualidade, com um conteúdo de gás dissolvido no petróleo bastante alto. Então, ou seja, apesar de ter alguns contaminantes no petróleo, que são extraídos na planta de processamento, o petróleo é de excelente qualidade. A camada fica a 7 mil metros de profundidade no fundo do mar e se estende do litoral do Espírito Santo a São Paulo. Estimativas indicam a existência de pelo menos 32 bilhões de barris de petróleo em reservas. Cada barril de petróleo equivale a cerca de 159 litros. Com a descoberta do pré-sal em 2006, foi criado um novo regime de exploração no país em 2010, a partilha. Pelo regime de partilha, a Petrobras é a única operadora com participação mínima de 30% na exploração do petróleo. Empresas privadas também participam e recebem parte do lucro. Este regime vale para o campo de Libra, que segundo o Ministério de Minas e Energia, deve começar a produção daqui a cinco anos. No Brasil existem ainda outros dois modelos. O de concessão, no qual a iniciativa privada produz o petróleo e paga royalties, uma espécie de taxa pela exploração e a cessão onerosa, no qual o governo federal permite a exploração exclusiva pela Petrobras. No Congresso Nacional, tramitam dois projetos. Um busca mudar as regras do regime de partilha e outro propõe o fim deste modelo. A frente parlamentar mista em defesa da Petrobras é contra as propostas. O regime de partilha nós defendemos por ser em defesa dos interesses nacionais, não é só da Petrobras. O regime de partilha garante que o petróleo e o gás explorado, extraído do subsolo, é de propriedade da União, portanto, do Estado brasileiro, o que permite que ele defina, não só ressarce a empresa que explora com seus custos, ainda tem um ganho da empresa, mas o fundamental, cerca de 80% da receita extraída do gás e do petróleo, fica para os cofres públicos do Estado brasileiro, e principalmente com o esforço que se tem para a educação e saúde, que foi a destinação dada pelo Fundo Social a essa área. O governo também defende o modelo de partilha e argumenta que esta é a melhor forma de garantir os recursos do petróleo para o país. É um regime que permite que o Estado, por estar recebendo uma parcela importante dos lucros, receba uma parcela maior da riqueza que está lá depositada. Desde 2013, a lei estabelece que 75% dos royalties do petróleo vão para a educação e 25% para a saúde. A lei também define que metade do fundo soberano do pré-sal deve ser investido em saúde e em educação. Com a discussão no Congresso, pode ser mudada a destinação desses recursos. O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, defende o financiamento do pré-sal para a educação. Segundo ele, esta é uma importante fonte de recursos para o setor. Obrigado. Obrigado.